Olha na covardia, bandidos assaltam um casal que estava com uma criança de colo. Eles levaram o carro da família. E o que aconteceu com esses bandidos você vê agora na reportagem da Bruna Freire. Segundo a polícia militar, a história começou da seguinte forma. Dois homens armados invadiram uma padaria na tarde de segunda-feira no bairro Campo do Santana, em Curitiba. Depois de cometer o assalto, eles roubaram o carro de uma família. Nas imagens da Câmara de Segurança, é possível ver quando os homens param o carro da família e mandam o casal descer do veículo. A mulher estava com uma criança de colo. Os criminosos fugiram pela BR-116, mas uma pessoa que viu toda a ação dos bandidos ligou para a polícia contando onde eles estavam. Ao chegarem ao posto de gasolina, eles deixam o carro porque foram surpreendidos por policiais da Rony. Ao encontrar os mesmos, foi dado voz abordagem, não obedecido a voz abordagem, reagiram, sendo necessário, os policiais utilizarem a arma de fogo, vindo a lesionar os dois cidadãos, causando na seguida o óbito, conforme confirmado pelo SEAT. Os criminosos ainda não foram identificados.